Muito boa tarde, quem está lá ao fundo também, vê-se mal daqui, a sala é longa. Permitam-me que agradeça a vossa presença, que vos cumprimento todas e todos, que cumprimento o João Afonso, o Pedro Mota, que cumprimento a Sandra da Costa, cumprimento a Guadalupe, Simões e o José Guzmão, candidatos nesta lista pelo Algarve, que vai assegurar o regresso do Bloco de Esquerda com uma eleição pelo Distrito do Algarve, com a eleição do José Guzmão, para constituir esta grande maioria de esquerda, que precisamos para transformar o país. Permitam-me também, no dia de hoje, que dê uma nota de parabéns ao diretor desta campanha, Adriano Campos, que controla tudo na campanha, menos a meteorologia, mas isto também não é exigível. Muitos parabéns. Nesta região do Algarve vivem muitas pessoas que nasceram aqui e que aqui quiseram ficar. Há muitas pessoas que escolheram viver nesta região, que vieram de outros sítios do país, que vieram de outros sítios do mundo. E nós sabemos porque é que esta região atrai tanta gente. Tem tudo para ser uma boa região para se viver. Tem sol, tem boa comida, tem património natural, tem património cultural. É bom para quem gosta de praia, é bom para quem gosta de campo, é bom para quem gosta de montanha. E isto parece um cartaz publicitário ao Algarve. O problema é que o Algarve não é assim tão bom para quem precisa de um emprego estável e de uma casa para viver no Algarve. O peso do turismo na economia traduz-se em muito emprego sazonal e em muito emprego mal pago no Algarve. O Algarve tem o salário médio mais baixo do país e é das regiões em que as casas são mais caras. Para tornar as coisas piores, a oferta de habitação é sazonal e está desencontrada com a atividade económica, como todas vocês bem sabem. Para muitas pessoas no Algarve este é o problema. Quando há casa, não há trabalho. Quando há trabalho, não há casa. Perante isto, tenho uma recomendação a fazer a todas aquelas vozes que seguem a cartilha neoliberal e a cartilha liberal que acham que o problema da habitação se resolve construindo, construindo, construindo cada vez mais, construindo por todo o lado. Visitem um dos conselhos do Algarve. Qualquer um dos conselhos do Algarve. E vão encontrar construção contínua. Construção por todo o lado. Mesmo em áreas protegidas ambientalmente, mesmo em zonas saturadas de construção e os problemas de acesso à habitação e os problemas de custo da habitação não se resolveram, apesar de tanta construção sem fim. E é assim há décadas. E é assim porque as casas que vão sendo construídas não são para quem aqui vive. Não são para quem trabalha no Algarve a alimentar a economia do turismo. São para quem quer vir um mês, dois no verão. Talvez querem vir uma escapadela de fim de semana. Para pessoas ou fundos que acham que ter uma casa no Algarve é um investimento, mesmo que nunca planeiem fazer férias no Algarve ou viver no Algarve. E enquanto não protegermos o direito à habitação face a esta procura externa que quer casas de luxo, mas só para especular, nem toda a construção do mundo pode garantir as casas que os Algarveus precisam e que possam pagar com os salários que aqui se ganham. É claro que aumentar salários é parte da solução. E é por isso que criticamos a monocultura do turismo. É por isso que queremos melhores condições no turismo e mais diversificação económica para pagar mais salários no Algarve, para reter jovens em vez de mandá-los emigrar. Mas só se consegue segurar estes jovens qualificados, atraí-los para esta região, se se conseguir, uma coisa inesperada, casas para viver. Casas que as pessoas possam pagar. Casas que os salários possam pagar. E se há pessoas, se há fundos, se há empresas milionárias, estrangeiras, que querem investir em Portugal, há muitos setores económicos com potencial de investimento para apostar o seu dinheiro. As casas são para viver. Se há pessoas que querem visitar o Algarve, são muito bem-vindas. Se há coisa que não falta no Algarve, são hotéis. As casas são para viver. As políticas públicas têm uma responsabilidade. E essa responsabilidade não é sacrificar uma maioria de um povo à custa de um negócio que vai para uma minoria. A responsabilidade é regular o mercado do arrendamento. A responsabilidade é regular o mercado de compra e venda de casas através do preço do crédito à habitação. A responsabilidade das políticas públicas é assegurar um direito constitucional. As casas são para viver. E um pouco por todo o Algarve encontramos casas, prédios, urbanizações completamente vazias. Completamente ao abandono. Em alguns casos, há urbanizações que ficaram a meio porque a construção era ilegal, porque a especulação foi longe demais e foi travada. Encontramos edifícios públicos devolutos que não têm nenhuma utilização. Numa região em que tanta gente não tem uma casa para viver, as cidades estão cheias de casas vazias, de casas ao abandono, sejam elas públicas ou privadas. Vejam o caso de Albufeira. Uma costa emblemática, coberta por prédios deixados a meio e nunca concluídos. Em Olhão, há um imóvel com duas dezenas de frações, cuja construção foi iniciada há mais de 20 anos, foi interrompida porque foi à falência e assim ficou. A meio, 20 frações em Olhão, um fantasma para quem quiser ver. Em Lagos, há uma urbanização onde vivem dezenas de pessoas e que foi embargada porque estava ilegal. O proprietário arrendou ilegalmente aquelas casas às pessoas que vivem lá há anos. Cumpriram todas as suas obrigações. Mas agora, quando legalizar a urbanização, aquelas pessoas vão ser expulsas, porque há outras que podem vir e pagar rendas muito mais caras do que aquelas que ali viveram durante todo aquele tempo, sem ter segurança na sua vida. O que é legal e o que é justo é que a urbanização, e assim que ela for legalizada, sejam celebrados contratos de arrendamento e que legalizem a situação que já existe. Esse é o direito de quem cumpriu com as obrigações, de quem precisa de uma casa para viver e de quem quer ter um contrato que reflita a sua situação atual. Se o proprietário não respeita esse direito, então que o Estado imponha o direito, que imponha a decência, o acesso à habitação, acima do negócio ilimitado e acima de toda a especulação. No Algarve... No Algarve os custos da habitação, somam-se a muitos outros problemas que nós conhecemos. Não há transportes coletivos. É uma região, na verdade, pequena em território, mas que não tem transportes coletivos e por isso obriga ao uso de transporte individual e depois obriga quem usa o transporte individual a pagar portagens que António Costa prometeu que ia eliminar em 2015. E o resultado é, mais uma vez, mais dificuldades para o Algarve. Quando somamos e quando fazemos a conta a todos estes custos, estes custos das deslocações, da habitação, mais os custos da inflação, da vida que vai ficando tão cara, é a vida insuportável para quem trabalha no Algarve, para quem segura a economia algarvia com salários miseráveis. Nesta região, quem trabalha para assegurar o turismo, quem trabalha para assegurar a agricultura, quem trabalha para assegurar os serviços públicos, não consegue pagar uma casa para viver. Para uma enfermeira que vive em Olhão e trabalha num hospital de Faro, o preço da casa e do transporte tornam a vida impossível. Trabalha para trabalhar. Ganha apenas para trabalhar. A vida difícil é dos professores que recebem hoje do PS e do PSD a promessa de que o tempo de serviço será devolvido. Os mesmos partidos que se juntaram para chumbar as propostas do Bloco para devolver o tempo de serviço aos professores. Os mesmos partidos que ignoraram tantos avisos de desrespeito pela carreira dos professores, que ia tornar mais difícil a educação, que ia afastar profissionais da sua vida. O PSD que mandou emigrar professores que eram precisos à escola pública, deixando milhares de alunos sem professor. E falo também de assistentes operacionais. As profissionais da escola pública em que só se repara quando fazem falta. E fazem cada vez mais falta cada vez mais falta à escola pública. E temos aqui bons exemplos disso mesmo. Assistentes operacionais estão na primeira linha na educação estão na última linha das preocupações, na última linha da remuneração e na última linha da carreira profissional que não conseguiram ainda ter. Como é que se pode esperar que quem trabalha nestas condições, quem assume estas responsabilidades tão importantes para a economia, para o país, para os serviços públicos, com estas remunerações, com estas perspetivas de carreira, possa escolher o Algarve para morar? Como é que é possível, mesmo quem queira, escolher o Algarve para morar? Camaradas, esta é porventura a eleição mais disputada dos últimos anos. E é também a eleição mais contaminada pela mentira e pelo ódio. E foi assim noutros países e nós já vimos isso acontecer. Trump e Bolsonaro deram um exemplo e são imitados pela extrema-direita nacional. Há outros que procuram os seus modelos em políticas de austeridade, em políticas de liberalização económica, mas todos, todos, os liberais até dizer chega, os chega e toda a direita quer exatamente a mesma coisa. Quer captar o Estado para empresas de saúde, para entregar as cidades ao turismo, para fazer das cidades Disneylândias, que servem para a especulação, que servem para quem não vive, mas são impossíveis para quem vive, para quem trabalha neste país e nesta região. Mas há uma outra faceta desta cavalgada da direita que é muito mais discreta, não sendo menos insidiosa por isso. São os rios de dinheiro, rios de dinheiro como nunca tínhamos visto, que correm de cofres milionários para partidos da direita, incluindo do chega e da iniciativa liberal. Rios de dinheiro. No debate com o Dr. Ventura viram com certeza como ele não explica porque é que estava a falar da TAP na Assembleia da República sem nunca dizer que recebia dinheiro dos acionistas privados da TAP. E que estava na Assembleia da República a falar do CTT sem nunca dizer que recebia dinheiro dos acionistas privados do CTT que perdaram o serviço público, que distribuíram dividendos que a empresa não tinha, que delapidaram o património daquela empresa que era nossa. E acrescentem o imobiliário, acrescentem a finança, acrescentem até antigos agentes do Grupo Espírito Santo e do negócio de Valdo Lobo que vocês bem conhecem e têm o polvo de financiadores do chega e da extrema direita. O mesmo polvo que paga a IEL. A IEL que apresentou o seu programa tendo a responsável e presidente nos maiores grupos de saúde privada presente na apresentação do programa para dizer que a saúde era o melhor negócio do século XXI. A IEL que recebeu dinheiro diretamente do presidente da EDP. Do presidente da EDP. E que em dois anos dois empresários entregaram ao seu Instituto de Estudos ou Instituto de Estudos da IEL a uma quantia de 600 mil euros. O dinheiro jorra para os partidos clientelares. Os milionários abriram a comporta para financiar os partidos da direita. E este é um dos taxos mais marcantes desta campanha e desta mutação política que estamos a viver. Não há vergonha e não há disfarce. Os milionários querem partidos ao seu serviço e pagam-lhes para isso à frente de quem quiser ver. E por vezes e mais raramente porque normalmente preferem ficar na sombra vêm à Alissa explicar a sua visão do país. Não sei se viram ontem. Eu vi. O caso de Pedro Soares dos Santos dono da Jerónimo Martins. Dizia o empresário ontem em declarações que está horrorizado. está horrorizado com as candidaturas que só falam de impostos que veio anunciar que teme que Portugal e cito se torne a Cuba da Europa. Pedro Soares dos Santos está assustado com as candidaturas que só falam de impostos e com a ameaça de Cuba na Europa. Podem dizer-me que aliás vem do berço esta tentação de frases espantosas para chocar quem quer que seja que o ouve. Porque Alexandre Soares dos Santos dizia e cito a gente tem de dar pancada e cito outra vez não gosto de sindicatos e por isso mandou abrir os supermercados e mandou os trabalhadores trabalhar no 1º de Maio feriado do dia do trabalhador. Este era o homem Soares dos Santos era o homem que dizia não li de nenhuma dinheiro eu gosto do dinheiro para viver bem e que apoiou o governo Passos Coelho durante a Troika pois claro a tradição da gente que gosta de dar pancada é agora repetida pelo seu sucessor só que há aqui um truque nas palavras de Pedro Soares dos Santos é que Soares dos Santos não se irrita com quem fala de impostos o que o irrita e o que o perturba é que haja quem defenda que os ricos paguem mais impostos que os outros e que defenda ao fim dos benefícios fiscais injustificados aos ricos para poder pagar mais a quem trabalha é isso que irrita Soares dos Santos é claro que Soares dos Santos festeja a proposta da Iniciativa Liberal ou a proposta do Chega ou a proposta do PSD que lhe permite lá para casa mais um milhão no IRS que deixaria de pagar sobre os 3,7 milhões de euros que recebeu já para não falar da redução de IRC que teria com os programas de todos estes partidos da direita porque todos eles o que propõem é uma borda fiscal à empresa de Pedro Soares dos Santos Soares dos Santos gosta que se fale de impostos desde que seja ele a receber o bónus fiscal que a direita lhe quer oferecer aí Soares dos Santos gosta de falar de impostos no entanto falar de impostos é só um dos referões de Soares dos Santos o essencial para ele é atacar um discurso que detesta e cito o discurso sobre o combate à criação de riqueza segundo diz porque os políticos não gostam de trabalhar e só falam de impostos menos aqueles políticos claro cujo trabalho é baixar os impostos de Soares dos Santos com esses políticos já não há nenhum problema e é tempo de perguntar e perguntar muito frontalmente que criação de riqueza é que faz o dono desta cadeia de distribuição Soares dos Santos tem o mérito de ter herdado uma das maiores fortunas do país ganha mais num único ano um que o trabalhador médio da sua empresa ganharia 260 anos de trabalho e ganha tanto dinheiro num ano 260 anos de trabalho de uma pessoa com salário médio pago na Jerónimo Martins para fazer o quê? Pois eu digo-vos a fortuna deste milionário é o resultado de um exército de trabalhadores mal pagos que são mandados comprar barato aos produtores para vender caro no supermercado fazendo com que os preços subam isto não é produzir isto não é criar isto é tirar a economia tirar a agricultura tirar ao trabalho tirar ao país e talvez seja por isto que tantos milionários estão a pagarem donativos à direita mais agressiva e querem proteger o seu privilégio mas senhor Soares dos Santos só não chama isso criação de riqueza com que o que está a fazer é criar uns poucos ricos à custa da pobreza da esmagadora maioria da gente que trabalha neste país e que não ganha um salário para poder pagar uma casa isso não é criar riqueza é criar pobres é criar desigualdade é criar um país mais pobre mais dependente Maradas o Algarve deixou de ter deputados à esquerda nas últimas eleições e esse efeito notou-se e está aqui o João Vasconcelos que foi a prova do trabalho do Bloco de Esquerda no Algarve durante tantos anos um deputado incansável de causas incansáveis a representação parlamentar desta região ficou entregue e mal entregue aos partidos do Bloco Central que foram esquecendo a região e ao Chega ninguém ouviu por cá durante estes anos o representante do Chega os problemas agravaram-se na saúde agravaram-se no emprego na escola na agricultura a catástrofe da água para que muita gente avisava há anos agricultores, ambientalistas, académicos é uma realidade agora sem que se tenha investido nas redes de distribuição em que se perde milhões de litros de água todos os anos como o José Guzmão bem aqui descreveu ainda agora o Bloco continuou o Bloco continuou em todas estas lutas não desistimos de nenhuma com ou sem representação parlamentar pelo distrito do Algarve estivemos sempre em todas estas lutas e estivemos sempre nestas eleições com os rostos que travaram todas estas lutas no Algarve gente do Bloco gente independente gente de muitas esquerdas que se une agora aqui e não só com um único objetivo voltar a ter um deputado do Bloco de Esquerda na Assembleia da República é esse o objetivo do Bloco de Esquerda voltar a ter um eleito do Bloco de Esquerda na Assembleia da República essa é a esquerda que vai constituir uma maioria social no país vai constituir uma maioria no Parlamento para fazer a diferença para ter as políticas que contam e o José Guzmão vai fazer parte dessa maioria que vai transformar este país no dia 10 de Março uma maioria que vai fazer o que nunca foi feito aqui nos juntamos no Algarve aqui nos juntamos para este combate obrigada vamos à luta vamos eleger o José Guzmão o José Guzmão o José Guzmão